instituições sociais, econômicas, morais, sobre uma outra perspectiva. Sempre lembrando que cada país é resumo, aquela sociedade daquele país, é resumo de um processo histórico, histórico próprio daquele país. E por isso é tão importante conhecer esse processo para você compreender o ambiente social. E dentro desse ambiente social, você vai ser um trabalhador, para que você possa desenvolver um bom trabalho nesse contexto. É preciso conhecer essas especificidades. Cada país, inclusive os Estados Unidos, suas instituições são influenciadas por sua história, por seus hábitos, hábitos e costumes do dia a dia, pela sua cultura local. Os Estados Unidos é um país com dimensões continentais, é um país enorme, onde um lado dos Estados Unidos é diferente do outro lado, porque o país tem uma extensão muito grande e tem influências diferentes, desde influência culturais até clima. Você tem na costa leste, você faz menos 15, menos 20 graus no inverno, enquanto você tem a Califórnia com 18, 20 graus. Isso influencia a sociedade que está ali, isso influencia no mercado de trabalho que você tem naquela região. Influencia o tipo de indústria que cresce em cada região. Por isso é importante você conhecer, para você saber em qual indústria você vai poder prestar o melhor serviço. Isso só conhecendo esses detalhes. É importante você se mergulhar na cultura do outro país para entender. Existem aspectos que são facilmente detectáveis como diferentes, isso eu digo no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, entre o mercado de trabalho brasileiro e o mercado de trabalho americano. Um deles é a pontualidade. Nós, latinos, temos uma tolerância muito maior com os atrasos. A gente tem até aquela nossa frase, aos 10 minutinhos de tolerância. Não é? Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, no ambiente de trabalho especialmente, é uma cultura pautada em resultado. A cultura americana é muito inflexível com atraso, porque o atraso demonstra falta de profissionalismo. E ninguém quer negociar, tratar com pessoas que não sejam profissionais. Então, o tempo é dinheiro. O tempo que você está esperando outra pessoa, você está perdendo de fazer outras coisas. Então, a pontualidade é essencial. Nos Estados Unidos, uma reunião marcada para as 5 horas, ela vai começar às 5 horas. E não vai ser 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4. A mesma coisa, se você for fazer um curso nos Estados Unidos, a sua aula começa às 7. Se chegar às 7 e 5, não é mais 7 horas. Então, esse aspecto é bastante diferente do ambiente de trabalho brasileiro, onde nós somos mais flexíveis, até culturalmente, com a questão da hora. A mesma coisa é o contato físico. Os americanos são bastante formais, formais de uma forma geral. Abraços, beijos, isso não se troca em ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, a sua apresentação, se faz com um aperto de mão. Seja homem, mulher, jovem, pessoa de mais idade. Essa formalidade dos americanos também se estende para o tratamento. Nos Estados Unidos, no ambiente de trabalho, normalmente as pessoas se chamam pelo sobrenome. Algumas empresas agora, especialmente as tech, as empresas de tecnologia, que têm uma forma diferente de relação, elas tratam pelo primeiro nome. Mas o apelido, formas carinhosas de se chamar, isso não acontece no ambiente de trabalho. Isso também demonstra falta de profissionalismo. Apelidos, esses nomes mais carinhosos, são reservados às pessoas que têm relação íntima umas com as outras, não no ambiente de trabalho. A mesma coisa acontece com os convites. Os convites nos Estados Unidos são bastante formais. Os Estados Unidos têm o save the date, quer dizer, é um aviso de que você vai ter um compromisso numa data futura. Não tem aquilo, eu posso ter a sua casa, para a gente resolver esse contrato. Isso não existe. As reuniões são tratadas e agendadas com antecedência. Tanto que se nos Estados Unidos alguém for te convidar, ou te chamar para uma reunião de última hora, a primeira frase que vai vir é desculpa chamar assim em cima da hora. Então, por quê? É importante manter uma formalidade, uma organização. Isso denota profissionalismo. A questão da gorjeta nos Estados Unidos. A gorjeta nos Estados Unidos é uma instituição. O que se entende que é comum, especialmente, faz parte do hábito social da gorjeta, mas também como uma compensação social. Porque se entende que essas pessoas que desenvolvem essas funções, que recebem gorjeta, são pessoas que recebem o mínimo por hora. Então, se entende que as gorjetas são necessárias para compor o salário delas no final do mês. Os impostos. A questão dos impostos nos Estados Unidos é bem diferente do que nós temos no Brasil. Os impostos nos Estados Unidos, ele é individualizado por produto. E você fica sabendo no momento que você compra alguma coisa, quanto foi de imposto. Mas o imposto nos Estados Unidos varia de estado para estado. Os Estados Unidos são estados unificados, mas são estados que mantêm uma certa autonomia de lei. Eles formam leis de forma autônoma, inclusive impostos. Dependendo do estado em que se está, o imposto varia de 7% a 11%. Outro aspecto importante nos Estados Unidos é que você dirige aos 16 anos, mas a idade mínima para consumir bebida alcoólica é 21%. E não se pode beber em lugar público. É bem diferente do que a gente tem no Brasil, mas não se pode beber em lugar público. Nem jardins, nem praças. Bebidas alcoólicas têm que ser em ambientes com paredes. Então, apenas...